Mano, é só um conselho que eu te dou, olha no meu olho, olha bem no meu... Pera, meu olho é aqui, isso, olha bem no meu olho, bem no meu olhinho, e velho, hoje é um conselho de amigo aqui, tá bom? Se você ainda não fez isso, você precisa começar a fazer antes mesmo de nunca do que tarde. Mano, é o seguinte, velho, hoje estou aqui iniciando mais um vídeo de Anime Fighters, e hoje eu estou aqui sem Facecam, porque... Estou sem Facecam, né mano? Comentem aí, vocês preferem com Facecam ou sem Facecam? Quero saber a opinião de vocês. E bom, o que está rolando aqui, o que está acontecendo? Basicamente, o Anime Fighters, ele funciona com sistema de atualizações, todo jogo funciona com atualização, né? Inclusive, o Blox Fruit está ouvindo isso aí, atualização, que tá difícil. Bom, mas o que eu quero dizer, o que eu quero conversar com vocês, o que nós estamos aqui para poder conversar, o negócio é o seguinte, tá família? Vamos lá, vou explicar, vou dizer, vou contar, e mano, vai tudo se resolver. O negócio é o seguinte, de semana em semana, o Anime Fighters, ele atualiza, tá? Ele estava atualizando, hoje em dia, não mais. Por quê? Porque, velho, a equipe começou a sobrecarregar e tal, mas eu acho que hoje o Anime Fighters é um dos jogos de anime mais jogados de todo o Roblox, né? E eu acho que a empresa começou a se sentir muito pressionada, começou porque, mano, é difícil. Pô, imagina, você tem que atualizar o jogo, testar, você tem que criar, testar, tudo em, tipo, quanto tempo? Uma semana é muito pouco, não dá tempo literalmente para nada. E eles começaram a fazer o update a cada duas semanas, então, tipo assim, se eu não me engano, de semana em semana, tem o updatezinho, tipo assim, como eu posso explicar, tem aquele updatezinho de uma pequena atualizaçãozinha e depois tem outra atualização que eles acrescentam uns mundos e tal. E, mano, o que que eu tô querendo dizer isso pra você? Que você precisa começar a farmar antes, agora, now, neste momento, nesse segundécimo. Você precisa exatamente agora começar a farmar. E por que que eu tô te dizendo isso? Bom, porque, basicamente, vai atualizar e você precisa de money. Eu, atualmente, tô com 7.8 trilhões. Provavelmente, eu não vou gastar esse money, né? Eu, talvez, só vou ir até eu pegar um... Um Místico, igual eu tô tentando pegar agora. Porque eu liberei o sexto espaço, né? Eu liberei o sexto personagem. Então, eu não vou, tipo, gastar com nada agora. Eu só vou até, como eu disse pra vocês, pegar o Místico. Até porque, mano, eu já girei. Tô farmando bastante. Eu só vou mostrar pra vocês, vocês vão ver aqui, ó. Que eu já tô com 523 horas de jogo. Já abri 399 mil stars, né? Logo, logo a gente termina tudo isso daqui. Eu preciso ir raid pra terminar os negócios, velho. Deixa eu equipar aqui. Ô, João Zones, desculpa, viu? Mas eu vou equipar aqui, né? Porque dá mais dano, né? Dá mais dano. Mas a sorte podia vir um Místico por enquanto. Depois a gente pega um craftável, um secreto, enfim. E, velho, por que eu tô te falando pra você poder fazer isso? Porque quando a atualização sair, você já vai poder rodar. Então, o que eu, João Zones, irei fazer hoje? Que eu aconselho você. A você, basicamente, começar a farmar o máximo possível. O jeito melhor possível, possivão, possivelmente possivinho. E, velho, tem jeitos aí. Eu não vou ensinar porque, né, mano? É só você pesquisar, mas tem jeito de você farmar por um outro programa. Não é um hack. É só, tipo, o negócio faz por você, entendeu? E, cara, ajuda pra caramba. E é um desses métodos que eu farmo bastante. Gold, farmo tudo. O pá, dá pra fazer tudo, mano. É só você usar a sua criatividade. E você precisa começar a farmar, mano. É sério. Farme o quanto antes. Pois você vai precisar do máximo de farm possível. Você vai precisar do máximo de grana? Você vai precisar do máximo de tudo. Então, corra contra o tempo. Corra contra o relógio. Corra contra tudo. Você precisa farmar. E eu falo isso de coração. Porque, mano, da outra atualização, acho que eu fui com 4 trilhões. Ou 10 trilhões, não sei. Essa daqui, mano, eu vou deixar hoje, provavelmente, o dia inteiro farmando. O resto do dia até amanhã na atualização. E daí eu não sei o que que eu vou fazer, como eu vou fazer. Mas isso daí é história pra outro dia, pra outro assunto, pra outra coisa, pra outro, né? Então, né, mano, tá tudo certo. Pelo menos isso, velho. Pelo menos isso. Então, velho, o negócio agora... Nossa, tá só vindo Legendary, não vem Místico. Eu queria que viesse um Místico, mano. Não vem Místicão. Nossa, aí é tristeza, hein, rapaziada. Místicão podia vir boladão. Outra coisa também que é muito bom vocês fazerem é Time Trial, né, mano? Tentar todas as Time Trial pra poder pegar os boosts e conseguir ir longe, né, mano? Conseguir ir longe, que eu digo, tipo, tentar passar o máximo de salas possíveis. Mano, manda mensagem pra aquele seu amigo pró e fala assim, ó... Eu quero ver se um dia eu libero o servidor pro pessoal do canal pra ajudar as pessoas que não conseguem. Então, tipo assim, o problema é conseguir, né, quicar todo mundo, enfim. Mas eu quero ver se eu faço um dia ajudando o pessoal, pegando... É... É... Run 60, né? Porque, mano, tem pessoas que não conseguem comprar Game Pass. Então, tipo assim, eu queria fazer essa sessão ajudando o pessoal que eu acho que seria bem bacana, mano. Então, vamos ver se a gente consegue desenrolar esse... Esse... Esse Roller... O Rollerzinho... E... Nossa, não, 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 não vem o risco, mano. Nossa, veio um... Um Itigo Shine. Caramba! Um Itigo Shine, mano. O bicho é... O bicho praticamente se equivale ao... Ao Místico. Que engraçado, né, velho? Que eu já gastei uma boa quantidade de Yen... E eu não saio... Tipo assim, eu não peguei nenhum Místico... O Shining. Isso é um enorme problema. E tipo... Ah, enfim. Eu preciso continuar farmando. Preciso ficar fazendo essas coisas. Eu vou fazer Time Trial. Vou fazer Ride. Vou fazer tudo que eu puder conseguir ir pegar. Então, eu... Eu quero ver. Quero ver... Todo mundo farmando. Todo mundo pegando as coisas. Todo mundo indo atrás. Nossa, veio outro, mano. É, não vai vir meu Místico, velho. Nossa, deixa eu ver. Falta bastante, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar você. Puxa. Poxa, que susto, mano. Achei que eu tinha colocado pra... Pra virar comida, velho. Não? Ó. Nossa, olha o... O Itigo Shine, mano. É muito mais bonito, né, velho? Agora eu quero ver se eu passo esse dano aqui. Ai, que... Nossa, 2.7. Tá pega, velho. Negócio de outro planeta, mano. Tudo isso? Tá bexigueira, velho. Não vou tentar sincronizar nada, não, mano. Vou deixar rolar. Eu ainda tô com o negócio desativado, né, mano? Mas deu 1.5 milhões. 1.4 bilhões. 1.3. É, mano. Uma das coisas que eu senti bastante foi o fato de não poder ter upado, né, mano? Eu tinha que ter upado mais meus personagens. Mas... Mas infelizmente é isso, né, mano? Não tem muito que a gente possa fazer. Cara, estão todos aqui. É, estão todos. Estão todos. É isso que importa. Tá bom, família? Mas é isso, mano. Eu espero que a dica tenha sido dada. Espero que vocês falem. Esse daqui, ó. Vai ser o meu melhor amigo. Pelo resto de nosso 1.82 ali. Sincronizou alguma coisa. E, mano, esse vai ser o meu melhor amigo. Vou, ó. Dá-lhe do gás. Dá-lhe do pique. Porque o negócio vai ser joido demais, meu parceiro. Vai ser louco, louco, louco. E, bom, família. É isso, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que sigam a minha dica. Espero que se inscrevam no canal. Ativem as notificações, que é muito importante. Tamo junto, tá-so. Até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.